Fala aí, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Borlado de React aqui nesse canal. E é o seguinte, mano, ó. Hoje, Vibe Tokito, né? Buishiro Tokito. Lari Kimetsu no Yaba ou Demon Slay aqui no Ocidente. Style Trap, produção Sidney Scassio, Borlado da Beat. Do MHZ novamente, do Flowzinho Diferente. Então, meu parceiro, já deixa aquele like. Já deixa o likezão aí no vídeo. Comenta o que você quer aqui nesse canal. Se inscreve, meu nobre. Se inscreve que é de graça, né? E bora conferir aqui antes que... MH pague. Ó. O do Flowzinho Diferente. Esse menino é meio lesado, né? Só fica olhando pro céu. Com uma boca aberta. Primo Jame recebeu um gol. Ele teve sobre essa arrancada. Sentirrava muito ódio. Só que a fúria foi tão forte que aos poucos Meia consciência havia se apagada. Amanhecendo quando acordo, logo meu recorde. Vejo esse demônio destruído e todo desintegrado. Me inspira o caído, ferido. Rá ainda no chão. Chore imploro, supleio e clama, radizem oração. Só porque eu tô aqui. Desde meu irmão. Ele sempre teve o meu amor. E meu irmão morreu ali. Eu sigo sozinho. Não corre pra ser um caçador, eu segui meu caminho Eu foquei na habilidade pra poder amenizar essa dor Acortei vários onis, 11 anos de idade, virei exterminador Eu tremei na base, prodígio e destaque Pilar da névoa, semanas mais tardes Olha o que faz, journey combate Mostra perde a vida, seu corvo manda mensagem Catino, cataro, erra, faz a neblina em baixar Com a respiração da névoa, fico pique zabuzá Visibilidade zero, a presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser umbila Pique zabuzá, meu pássaro Visibilidade zero, a presa não pode enxergar Pouquidade nós carrega o dever de ser umbila A toda uma poça de um clima da te imusão Essa opacidade te ser A cada um ferreiro se distraça Quinto superior a minha espada te dilacera A cada causa a vida Por que você não vai viver no sua garirri A despertada marca a sexta forma é como a bris Com o Koshibo, esse é o grande dia que eu vou tirar sua vida Me tornar unido, com certeza eu não vou deixar Foco do tal constante faz o clima pesar Você não esperava, minha dispersão lunar Mundo transparente, eu prevejo esse meu atacar Militado, ferido abatido mesmo Sem braço já perto da morte, sei que os fatiras precisam de mim Pelo meu último ato, o seu peito é perfurado E você é desintegrado Pela mentira em carmesinha que ficou vermelha Totalmente a postura neva Diferente do que se almeja Eu sei bem que minha morte é certa Cumpri meu dever, fiz o que um rachira faria E ao fechar dos olhos eu vou ver minha família Fumaça todo dia, eu jogo névoa todo dia Jogo nevoeiro pra cima Vá por seguido de neblina It no kata, não é rapaz A neblina em baixar Com a respiração da névoa Fico pique zabuzá Visibilidade zero A presa não pode enxergar Pouca idade nós carrega O dever de ser obelá It no kata, não é rapaz A neblina em baixar Com a respiração da neve eu fico pique zabuzá Visibilidade zero A presa não pode enxergar Pouca idade nós carrega O dever de ser obelá A torduva você tem climada te mostrar Essa opacidade de ser Ferreiro se desvaz Quinto superior mesmo Valeu se dilacera Salope, muito brabo, muito bom Gostei do rap aí rapaziada Não é o meu estilo de rap né Não é um rap que eu colocaria na playlist Pra ficar ouvindo Mas tá da hora né Tá da hora E os pilares também Eu não conheço muito Então não tem muito o que eu vou falar Eu vou falar aqui por cima Do que eu achei A edição tá braba A edição tá sensacional Gostei E o beat Tem a CD nesse caso Então tá insano E é isso Eu gostei mais do Sanemi Tá ligado O Sanemi tá mais elétrico Tá Mas é isso aí mano O que você achou do rap? Comenta aí Se inscreve Tamo junto E valeu Ó É Ó Ó Ó Ó óis